Nós vamos ao vivo para as ruas de São Paulo falar com o João Vitor Rocha, a candidata à presidência do MDB. Simone Tebbit participa do Fórum Regional Agora 3. João, boa tarde. Sobre o que se trata esse evento e quais os outros compromissos da candidata? Muito boa tarde, William. Boa tarde a todos que acompanham o Redline na Jovem Pan neste domingo. A senadora Simone Tebbit fez participar desse encontro, que é uma luta pela moradia. E depois ela fez uma passeata, uma caminhada aqui pela Avenida Brais Leme, na região de Santana, um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, justamente acompanhado de alguns outros candidatos do MDB e conversou com o seu eleitorado, conversou com a imprensa. Neste encontro, William, é o segundo encontro que ela faz com representantes da moradia. No dia de ontem, por exemplo, Simone Tebbit fez um encontro com o Sem Terras aqui de São Paulo e ela voltou, assim como ela fez ontem, a prometer entregar um milhão de casas a pessoas de baixa renda durante os seus quatro anos de governo. Segundo Simone Tebbit, serão entregues 250 mil casas, 250 mil residências anualmente e, segundo ela, o impacto aos cofres públicos desta entrega seria de 20 bilhões de reais. Tebbit falou que é muito simples para você conseguir cumprir essa proposta. É só acabar com o orçamento secreto. A senadora também pediu um voto mais inclusivo para que o Congresso brasileiro tenha mais mulheres, tenha mais negros e também tenha mais pessoas representando os interesses dos mais pobres. A senadora voltou também a criticar o voto útil, faltando esses sete dias para a realização do primeiro turno, no próximo domingo, dia 2 de outubro, e disse que ela é capaz de unir o Brasil. Já que os homens não foram capazes de unir o Brasil, uma mulher será responsável por trazer o Brasil novamente para os trilhos. A gente lembra, William, que esse é o terceiro dia consecutivo que Simone Tebbit participa de agenda aqui em São Paulo. Nesses últimos dias, antes da eleição, a região sudeste, principalmente São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, é o foco principal dos presidenciáveis, William. João, aqui de São Paulo, a gente vai para o Rio acionando o Matheus Coelzer, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participa hoje de um ato no Rio. Matheus Coelzer tem os detalhes. A agenda do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, aqui em Madureira, na Zona Norte, começou por volta das 11 horas da manhã. O pronunciamento está sendo feito na sede da Portela, uma das principais escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. No entorno onde falamos aqui, todo um reforço no policiamento, o trânsito está parcialmente interrompido. Muitos candidatos a deputado estadual, federal e senadores também estão acompanhando o pronunciamento. A guarda de trânsito ainda não informou a quantidade de pessoas, mas são milhares que estão acompanhando o pronunciamento com bandeiras, cartazes e prestando apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, nós vamos aproveitar e vamos ao vivo. O candidato do PT à presidência fala neste momento na quadra da Portela, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. As imagens ao vivo do evento. Vamos ouvir. Uma casa verde e amarela, eu vou voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida e vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Podem pintar de verde e de amarela, mas se quiser podem pintar de azul e de vermelho. Uma casa vermelha ficaria bonita. Mas, mas veja, outra coisa, acabaram com a carteira profissional. Acabaram com a nossa carteira profissional velha e criaram a carteira verde e amarela. Cadê o emprego da carteira verde e amarela? Na verdade, o que eles criaram foi o crescimento da economia informal. Milhões de trabalhadores trabalhando sem revista e carteira, sem direito à previdência social, sem direito às férias, sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito sequer de descansar no final do ano. Isso não é trabalho, isso é escravidão. E a escravidão acabou em 1888. Bom, Lula faz então esse evento agora na Portela, lembrando que em 2016, o presidente da Portela, na época, ele foi morto, o Marcos Falcon, numa emboscada dentro do seu comitê. Ele era candidato a vereador. O candidato Ciro Gomes, do PDT, cumpre agenda no Rio de Janeiro agora pela manhã. Ele fez uma caminhada em Copacabana e, nesta tarde, visita a Rocinha. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, também faz caminhada na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Já Leonardo Péricles, do União, e Sofia Manzano, do PCP, PCB, perdão, cumprem agenda em Belo Horizonte. Soraya Tronic, do União Brasil, se reúne com a coordenação de campanha em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, se reúne com indígenas em Barra do Corda, no Maranhão. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, não tem agenda neste domingo. Filipe Dávila, do Novo, e Padre Kelmon, do PTB, também não divulgaram compromissos públicos.